O Corinthians, porque ontem eu vi aí nas redes sociais que a situação definiu o seu candidato nas eleições, o André Luiz de Oliveira, André Negão, não dá entrevista, assim ó, você André, você é... Peraí, não, não, só o seguinte, só dizer o seguinte, isso explica o Corinthians atual, pode falar. Não, mas por quê? Eu gostaria de te ouvir por causa disso, ele é vice-presidente. Que é ridículo. Ué, mas ele é vice-presidente. Tudo bem, mas qual é a qualificação do senhor André Luiz? Qual é a do Duílio? Qual é a do André Sanches? Qual é a do André Sanches? Qual é a do Roberto? Qual é a qualificação dessa gente que tá comandando... Mas tem vários que viram presidentes no Brasil e que não tem qualificação nenhuma, tem vários, em vários clubes, hein? Em vários. Em vários clubes, em vários clubes. É porque a política dentro do clube, se você é um conselheiro vitalício, você tá lá dentro do clube, nas reuniões, etc e tal, você tem condições, através de uma chapa, de ser candidato. E é isso que essa chapa de renovação e transparência, que é péssima na história do clube, ah, mas muito vitoriosa. Tem que sair. Tem que sair. E aí eu não estou defendendo aqui Augusto Melo. Tem que sair faz tempo, não havia. Eu não estou defendendo ninguém. Muito tempo tem que sair. Eu não estou defendendo nenhuma outra chapa. A falta de renovação dos grupos. Defendendo aqui Augusto Melo. Tem que sair faz tempo, não havia. Eu não estou defendendo ninguém. Muito tempo tem que sair. Eu não estou defendendo nenhuma outra chapa. A falta de renovação dos grupos políticos no Corinthians e em tantos clubes é uma vergonha. Por que os caras nunca querem largar o negócio? Qual é a paixão que move essa coisa que nunca ninguém quer largar a coisa? Por que ninguém quer largar esse osso? Pior do que isso. Sem ganhar nada. Sem ter nenhuma remuneração. Qual é a mágica? Qual é a mágica? Me expliquem, senhores. Acrescentando. É o amor à instituição? Não, é o amor ao poder. É o amor ao poder. O amor, Rosana, aquela música. Amor e poder, lembra? É, é o amor e poder. É o amor ao poder. Te lembra disso, Cabrinha? O Bruno está em contato com o André Negão aí. Para tentar colocar ele lá. Mas não dá entrevista. Vamos tentar. Não dá. O Bruno está falando com ele no telefone. André, eu nem sei se você vai entrar, mas a tua assessoria pode estar ouvindo. A do André Sanz, a do Duílio, não sei. Alguma assessoria está ouvindo? O André acha que não tem que se comunicar. Se não vai dar nenhuma entrevista na campanha política, porque na campanha política eles estão sempre à disposição. Depois que eles são eleitos, diz aí, Bruno. Se não vai dar nenhuma entrevista na campanha política, porque na campanha política eles estão sempre à disposição. Depois que eles são eleitos, diz aí, Bruno. Fala, Bruninho. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Capelano. Spread seu capri. O André até não quis falar porque disse que está dirigindo. Diz que eu posso ligar em outro momento. Para o carro, irmão. Se a candidata é a presença do Corinthians, tu quer ser presidente de um dos maiores clubes do mundo, para o carro, cara. Para o carro para dar entrevista. A gente quer saber as tuas ideias sobre futebol. Só isso. Ele ficou bravo? Pode falar porque ele ficou bravo. Pareceu irritado no telefone. Irritado aos corintianos com esse grupo porque está no poder. Atenção. Atenção, sócios. Atenção, público votante na eleição do Corinthians. Se vocês elegerem novamente essa chapa renovação e transparência, vocês serão coniventes com essa vergonha que o Corinthians está passando. De novo. De novo vocês serão coniventes. Eu não sei quantos são os sócios, quantos são os conselheiros. Dois mil e pouquinho. Vocês, dois mil e pouquinhos, serão coniventes com o fundo do poço do Corinthians. Tá? Então, abracem aí a tese. Se votar no candidato da situação, você será conivente com o buraco corintiano. Cara, vamos te cumprimentar. Vou te cumprimentar. É fato. Porque quem vai eleger o novo presidente do Corinthians... Fala de novo o que você falou. Fala de novo o que você falou. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Fala de novo, vai. Certo? O dia é bom pra fazer aniversário, viu? Mário Gobi. Doílio Monteiro Alves. Foi descoberto no esporte em debate aqui. Tinha grande espaço quando cuidava do museu, do Corinthians, alguma coisa assim. Certo? Depois virou as costas para o programa. Não tem problema nenhum direito dele. Mas esses caras, chefiados pelo André Sanches, tinham que ter a humildade, pelo bem do Corinthians, de deixarem o Corinthians, viu? De não colocarem nenhum candidato. Tu tem razão. Não colocar nenhum candidato, viu? Saiam quietos. Vocês ganharam tudo na década passada. Vocês acabaram com o clube. Acabaram com o clube. Só uma sublinhada pra você. É só olhar pra o que está acontecendo no Corinthians. Só olhar pra o que está acontecendo no Corinthians que é impossível votar em qualquer candidato da atual chave, da situação. É só olhar o estado de coisa no Corinthians agora. Essa situação ridícula que o clube está passando. Um gigante como esse. Segundo maior clube com torcida do país. Com essa dívida astronômica impagável. Com essa situação vexatória. Qualquer sujeito de bom senso olha e fala, bom, não tem como votar num candidato de um grupo que colocou o clube nessa situação. Escreve o que eu estou falando aqui. Escreve o que eu estou falando aqui. Vai ganhar o André? É isso que tu vai dizer? Não, não, não. Não é isso não. Se os caras da situação mais próximos da eleição entenderem que há uma possibilidade da oposição vencer, eles colocam o André Sanches na jogada. Escreve o que eu estou te falando agora. Mas o André Sanches é de qual grupo? Da situação. E eu estou acabando de dizer o que aqui? Não, tu. Eu estou acabando de dizer. Não, a gente entendeu o que tu disseste, mas aí foi uma informação do João. É porque o André Sanches é um cara muito forte e influente entre os sócios. O sócio torcedor não pode votar, o que eu acho é uma piada. A última gestão do André Sanches como foi? Péssima. Uma das piores da história. A última já foi péssima. Foi péssima, mas ainda assim, não é sinônimo. E que vai dar certo. Que vai ser bom. Não, não, não. Ao contrário. Você está entendendo errado o que eu estou falando. Esse grupo não pode mais comandar o Corinthians. Espera aí. Eu concordo contigo. Eu estou concordando contigo. O que eu estou falando aqui é que se a situação entender que há uma possibilidade real de perder a eleição, eles promovem o André Sanches como candidato. Não que eu seja favorável a isso. É porque o André Sanches é um cara muito forte dentro. Gente, eu já falei. O Corinthians é um prédio de quatro andares. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí vem o André Sanches. Acima de todos os andares. Hoje sim, tu tem razão. É assim que funciona. Mas eu acho que pode acontecer com ele o que aconteceu com o Marcelo Teixeira em 2009. E eu explico. Eu explico. Em 2009, eu fui fazer a eleição do Marcelo em 2007. Lá no ginásio? Não, é. Quando eu estava aqui, o Marcelo enfrentou um jornalista que eu não me lembro o nome agora. Cara, muito legal. Não me lembro o nome. Em 2007, eu fui à Vila Belmiro, passei o sábado inteiro da eleição lá. Acho que entrei contigo. Nós estávamos juntos. Nós estávamos juntos dessa cobertura. Exato. O Marcelo Teixeira ganhou de lavada, ok? Dois mais dois anos. Então o Marcelo tinha ficado de 2000 a 2009. Perfeito, João? Sim. E aí apareceu o Laor. Certo? O Laor veio no esporte em debate com um celular na mão. Certo? Com um celular na mão. Se sentou. Eu, o Milton Neves e o Leandro Quesada, tá? Ele falou por duas horas. Depois veio o Marcelo, uma semana depois. Era um contra o outro, certo? E aí o Milton chegou para mim e para o Quesada na época. O que vocês acham? Eu cheguei e disse bem assim, ó. O Marcelo ganha por cinco por um. E o Milton. Fácil. Não tem nem... O Luiz Álvaro a gente chamava. Falecido o Luiz Álvaro. O Luiz Álvaro não tem nenhuma chance. E o Quesada concordou. Pelas entrevistas e tudo, tá? O que aconteceu? Ganhou o Luiz Álvaro. Ganhou o Luiz Álvaro. Sabe por quê? A torcida do Santos já estava por aqui já. Nada contra o Marcelo Teixeira, um dos maiores santistas que eu conheço. Ele sabe disso. Mas a torcida já podia votar? Uma parte lá já podia votar? Não, mas viu? Depois tu ia escutar, certo? A torcida já estava por aqui. O Laúra era meio que um sopro. E com a chegada do Neymar. Ganso, certo? Aquele timaço de 2010. Entendeu? Pode acontecer a mesma coisa. O André Sanches talvez esteja pisando em ovos. Eu não acredito nisso. Olha. Eu não acredito nisso. Aliás, o Augusto Melo. Augusto Melo. Teve umas imagens aí de um churrasco. Foi no dia de um jogo. Foi no dia do derby. Palmeiras e Corinthians. Teve um churrasco nas quadras de tênis. E o André Negão filmou tudo, né? Isso. Do Parque São Jorge, certo? E aí... É tudo junto. É tudo junto, assim, tá? E aí ele filma o Augusto Melo. Com mais dois ou três do lado ali, certo? Sim. E ainda até disse assim. Até a oposição está conosco. O Augusto, não te deixa fotografar no meio desses caras, meu. Não, não frequento o mesmo ambiente. Não frequento o mesmo ambiente. Com mais dois ou três do lado ali, certo? Sim. E ainda até disse assim. Até a oposição está conosco. O Augusto, não te deixa fotografar no meio desses caras, meu. Não, não frequento o mesmo ambiente. Não frequenta. Aí o Augusto foi no Instagram e colocou assim, ó. Não, eu só estava lá porque é o Corinthians, sim. Mas tu estava lá participando de um negócio onde tinha muito mais gente da situação e meia dúzia de gato pingado da oposição. Eu não consigo entender isso. Se deixou fotografar, né? E pelo que me contaram, viu, teve muita corneta contra o Duílio nesse churrasco aí. Mas muita corneta, viu? Corneta ao vivo, certo? Ao vivo, né? Ei, Duílio, entendeu? Sim. Impressionante, né? O Duílio, viu, a gestão do Duílio, Capriotti, politicamente acabou. Acabou. Com o Cuca, né? Sim, acabou. O grupo renovação que não tem renovação e não tem transparência, esse grupo deixou o Duílio sozinho. Então hoje o Duílio está sozinho com o pai dele, seu Adilson Monteiro Alves, certo? Que não gostou também da contratação do Cuca. Exato, e também, até eu perguntei isso pra ele aqui, perguntei isso pra ele depois do jogo aqui, contra o Remo, certo? Ele não quis responder. O Pedro Ramiro botou o fone no Adilson Monteiro Alves, o Milton conversou com ele e a última pergunta foi minha. Eu perguntei, o senhor concordou com a contratação do Cuca? Não respondeu. Mandou um abraço pra todo mundo e saiu. Que é um direito dele, não tem problema nenhum. O Duílio tem hoje o pai dele e o Alessandro. O Duílio está sozinho. A gestão política dele acabou. Acabou, pra você ver como o futebol acaba com reputações, o futebol acaba com amizades, certo? E tem gente do grupo que está com a mão estendida, até o momento que você está ganhando. É aqui, quando você começa a perder, todo mundo tira a mão. Te afoga, velho. É assim que funciona o futebol, infelizmente. Você ouviu as teses aqui? Não, eu ouvi, mas é isso, eu concordo com você. Acho que esse é um grupo que já deveria ter saído do Corinthians. Aquilo que eu digo sempre, a hora de saber parar, a hora de tirar o time de campo. Os caras não sabem, não é? Se você para ali em 17, conquistou o brasileiro, não é? Brasileiro e paulista. Tira o time de campo, saímos, deram o estádio, construíram o estádio, libertadores, mundial, o campeonato, sai, acabou. O grupo está saindo pra deixar agora o espaço pra outro. Mas não, os caras se acham insubstituíveis. Ninguém, não tem ninguém melhor do que a gente pra comandar o clube. E aí dá nisso aí, aí dá nisso. Dá numa sequência patética, sem títulos, um time do tamanho do Corinthians. Uma dívida impagável e uma situação estapafúrdia como essa, sem previsão de melhoria a médio prazo. Vou nem falar de curto prazo, que não tem a médio prazo, não tem. A longo prazo, depende da eleição. Se mudar e se chegar a um candidato, porque também é o seguinte, hein, Précio? Vamos falar aqui, quem tem na oposição? É o Augusto Mello, acabamos de falar, mas é um desconhecido. O Augusto Mello, tem o Felipe Isabela aqui. Não, não vai, não vai. O Felipe Isabela não vai ser candidato à presidência. Outro dia o Augusto entrou aqui. E qual é o plano de trabalho, qual é o plano do Augusto Mello pro Corinthians? Investimento no futebol. Um clube de um bilhão de reais de dívida fora o estádio. Difícil, difícil. Investimento na base e no futebol. Queremos saber o plano. Porque é o seguinte, também trocar seis por meia dúzia, não vai resolver. Eu tô dizendo aqui faz tempo. Corinthians precisa ter um gestor profissional. De um gestor que tenha uma visão profissional, uma gestão que encare verdadeiramente o marketing. Paulo Garcia seria uma boa, não? Não? Não, é do mesmo grupo. Não sei, acho que é do mesmo grupo. Claro que tem cara. É do outro grupo. É que ele é irmão do Andrés. Não sei, não é do mesmo grupo. Paulo Garcia, Fernando Garcia. Pelo amor de Deus. Eu gostaria que os candidatos apresentassem os seus planos de recuperação pro Corinthians. É dono da Calunga, é um grande empresário. Paulo Garcia entra direto pra poder tirar voto às vezes dos outros. É verdade, tem razão. Não entra pra ser presidente. Um abraço que é nosso ouvinte. Um abraço pra ele. Gente boa. Gente boa demais. Gente boa. E tá no direito dele de fazer isso aí também. Entendeu? O Caprote falou assim sobre a entração.